Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul E galera, neste vídeo eu vou estar fazendo a comparação bem completa mesmo Aí do Salão Deus e Salão Criador, qual será o melhor dos dois aí Isso eu estou falando dos quatro salões né galera, vou estar explicando bastante coisa, beleza? Então já chega sentando o dedo no like aí cara, se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade Clica aí embaixo, rapidão, inscrever-se, que aí você vai receber todos os meus vídeos aqui de Bleach Immortal Soul, beleza? Na descrição tem os canais parceiros galera, tem as redes sociais, beleza? Tem aí o Instagram, eu posto bastante coisa no Instagram Tem também Discord aqui do canal, tem também os grupos aí, tem dois grupos aqui de Bleach Immortal Soul Beleza? Eu acho que o grupo 2 tem vaga ainda, show? E também galera, tem a loja parceira do canal Se você quiser se tornar membro oficial do canal e ter alguns benefícios exclusivos Clica aí embaixo que você vai poder dar uma olhada pra ver como é que funciona Tá aí embaixo de inscrever-se Ah, do lado de inscrever-se, tá aí embaixo? Não Do lado de inscrever-se, tá aí, seja membro, beleza? Você vai se tornar membro oficial do canal e ter alguns benefícios exclusivos Então galera, vamos que vamos pra fazer a análise completona realmente aqui dos dois salões Deus e Salão Criador Vamos que vamos aqui Primeiramente, vamos lá para o Salão Dragão Como vocês podem ver aqui, o Salão Dragão agora tem três níveis Correto? Tem o Salão Normal Esse aqui não recomendo mais ser ativado Já desde o Salão Deus Não recomendo você fazer um time de três almas Porque você não tem a resistência absoluta Claro, Sky é só por dois primeiros turnos e tudo mais Eu sei, cara Mas não é só isso, você tem as habilidades especiais Se você ativar completamente o Salão, né? Não for um semi-Deus, for um Salão completamente Deus Você vai ter as habilidades especiais Então isso aqui é bom, cara Você ter 7.5% de ataque Mais dano Mas essas habilidades especiais às vezes fazem muita diferença, beleza? Vamos seguindo então aqui Para comparar entre o Salão Deus Dragão e o Salão Deus Criador Primeiramente, a grande diferença é que aqui Você vai precisar do Itico Vasto Lorde E aqui você vai precisar, no caso do Tenza Zangetsu Ele tem uma certa distância entre os personagens Não é uma coisa absurda Mas tem uma distância bem bacana entre os personagens Então você pode aí se decidir em qual salão você vai utilizar Isso dependendo da sua proposta de time, né? Claro, todo mundo tem uma proposta de time E dependendo dessa proposta de time Cada coisa vai se encaixar melhor aí Vamos partir aqui para o Deus Dragão, galera No Deus Dragão, como vocês podem ver Olha, redução de dano de todos nos dois primeiros turnos, galera É para todos os salões Tanto Deus quanto Criador, beleza? Então não vou ficar falando dessa parte aqui, não Vamos passar isso aqui Isso aqui você ativa, claro, no Semi, tá vendo? Um Dragão, um Tigre, um Pássaro e um Tartaruga Faz um For Soul que você já vai ter essa resistência Só de ter o For Soul, beleza? Mas o objetivo aqui é falar sobre os efeitos especiais Tá vendo? Destes salões Começando aqui com o Salão Deus Dragão Se você ativar ele completamente Lembrando que, galera Muita gente ainda está confundindo isso aqui Não precisa mais ter, no caso aqui Três Dragões Ou três Tigres, três Tartarugas Ou seja, metade do time Antigamente, da penúltima atualização Precisava ter aí metade do time Com apenas um tipo de Soul, né? Ou Dragão, ou Tartaruga Enfim Agora não precisa mais Agora a gente precisa de um For Soul Beleza? For Soul O que é o For Soul? São as quatro almas Então você precisa das quatro almas E o Deus Somente isso, beleza? Vai sobrar uma vaga Para você completar aí Com o que você quiser Outro Pássaro, outro Tartaruga Outro Dragão, outro Tigre Enfim Você vai poder se decidir Claro que, geralmente, a galera aqui Quer compor o time com mais um Dragão Porque é mais um personagem Que vai iniciar E vai começar dando especial Então muita gente utiliza aqui O Salão Deus Dragão Quando tem uma boa iniciativa Beleza, galera? Ah, Sky, dá para usar sem uma iniciativa muito top? Claro que dá, cara Claro que dá Dá para usar sem Porém, que eu estou falando Que a maioria que opta Por esse Salão aqui É Deus Dragão Geralmente tem uma iniciativa Nas cabeças, galera Tem uma iniciativa muito acima da média Porque você já vai começar Com vários personagens aí Danos especiais, beleza? E o que exatamente vai fazer aqui O Deus Dragão? O Deus Dragão Ele vai aumentar o dano do Combo Combo, na verdade, em inglês Seria Master Skill Entendeu? É o Combo da gente lá É esse Combo aqui, ó Beleza? Estou mostrando isso aqui Para poder diferenciar Para você entender O Combo seria esse aqui, ó Este aqui é o Combo É exatamente isso que ele aumenta Ele aumenta o dano Desta habilidade De todos os personagens Sky é bom? Cara, com certeza É um Salão bom? Sim Só que Para um Salão aí Dragão Tem um detalhe muito importante Já falei para vocês Que você começa Dando especial Correto? Então Se você começa Dando especial Você também vai começar Atacando normal Automaticamente Você vai começar Dando Combo Porém Você não dá Combo Com todos os personagens No início Então esse bônus aqui Entendeu? Fica Meio que Depende muito De você dar Aí a Skill Seu personagem Tem que dar Skill E tem que ser um personagem Com uma Skill muito boa Para poder realmente Esse dano Ser uma coisa absurda Eu estou falando isso Por causa Comparando aqui Já com o Salão Deus Criador E vocês vão entender O porquê No Deus Criador Como eu falei Eu tenho os asanguetes É o mesmo processo Faz a Forçou E pega o Deus Criador Beleza? E qual seria A diferença principal Entre um e o outro? Lá A taxa No caso aí É o Combo Beleza? Seria o Combo Como eu mostrei para vocês Aqui não Aqui é taxa De dano Beleza? Galera Taxa de dano Não é dano Do especial Beleza? Vamos até olhar aqui O que é taxa de dano Vou botar aqui em inglês Porque aí Não tem dúvidas Quando eu boto em inglês Aqui Aí você vai entender Deixa eu voltar para cá Rapaz Estou clicando tudo errado aqui Vai Vamos lá Está aqui Vamos aqui embaixo Olha Damage Rate Damage Rate Aqui Como vocês podem ver É Mastery Skill Então vamos lá Para mostrar para vocês Aonde que exatamente Você vai visualizar isso Como eu falei Aqui Combo Seria o Mastery Skill Então Deus Dragão Vai ser Você vai aumentar A habilidade Você vai aumentar O dano Desta habilidade Beleza? Ah Caiu O outro lado Dragão Então é taxa de dano Então quando eu der o especial Eu vou ter uma taxa De dano maior Aí do especial Não galera Não é isso Beleza? O que é exatamente Aí Damage Rate Damage Rate Galera É uma habilidade básica De todos os personagens Onde que você visualiza isso? É exatamente aqui Vem atributos Clica de novo E você vai ver Aqui do lado direito A penúltima Tem Life Steal Rate E tem a Damage Rate Logo acima Isso aqui É uma taxa De habilidade básica Galera Não é o dano Do especial Muita gente achava Que aquela taxa de dano Aumentava o dano Do especial Não é isso Ela aumenta Aqui na verdade A taxa de dano Básica do personagem Por que eu acho Isso melhor Do que o dano Do combo Porque quando você aumenta A taxa de dano Básica do personagem Você automaticamente Aumenta tudo Você vai aumentar Todo o dano Do personagem É uma Como dizer assim É um atributo básico Como é um atributo básico Tá vendo aqui Vou achar aqui Pra vocês verem Damage Rate Os efeitos do dano Do personagem São aumentados Quando ataca Vou passar o português Aqui pra ficar melhor Às vezes eu fico trocando Assim mesmo Pra poder Trazer pra vocês A informação Mais precisa Que eu consigo Damage Rate Seria taxa de dano Determina o quanto O dano é aumentado Ao atacar Então Qualquer ataque Beleza galera Qualquer ataque especial Combo Tudo que você der De ataque Vai ser amplificado Porque você tem A taxa de dano Básica do personagem Amplificando Por isso Que eu falo Que Vamos lá Aqui no salão dragão Galera Não tem como O salão Deus criador É muito superior Galera Muito superior Aí Ao salão deus Normal O deus criador Aqui é top demais Na verdade Não é deus criador Salão criador Eu falo deus criador Porque a gente Se acostumou Mas é o salão criador O salão do dragão Criador É muito superior Ao outro Beleza Então Vamos partir agora Para o salão Pássaro Beleza Salão pássaro Galera Como vocês podem ver Que é o basicão Que eu falei com vocês Que a gente fazia O time de três almas E tudo mais Ele aumenta ataque E vida Bem basicão Precisa só de dois personagens Você já ativa esse daqui Já aqui no quatro Deuses Pássaro Vamos lá galera Os quatro deuses Pássaros aqui Você tem A Neliel O R Como a principal Daqui Beleza Ela é a deusa Realmente Do salão pássaro Como vocês sabem Muito bem Mesmo esquema Forçou E o deus E qual é a habilidade Especial deste salão Galera Quando você lança o especial Recupera 130 De fúria Beleza Vamos Olha aqui Eu estou trocando agora Galera Porque Já viu que o negócio É meio complicado As traduções São muito complicadas Então agora Eu sempre comparo Está vendo aqui Recovery Recupera 130 de rage After Using a rage skill Rage skill Galera Vamos lá Para você já Confirmar Aqui Olha aqui embaixo Está vendo Rage skill Beleza Então é isso mesmo Vai aumentar O dano do especial Confirma aqui Já confirmado Então aqui O dano do especial Não Desculpa rapaz Vai aumentar Aí a recuperação De rage Como usado O especial Então se você usou o especial Automaticamente você já recupera 130 de rage Já aqui No Vermilion Bird Genesis Que seria aí O salão criador Do pássaro O salão Do pássaro Criador né Acho que é assim quando está traduzido Vamos olhar aqui Para ver o que ele aumenta Aqui é o Stark O R galera Não temos esse personagem ainda Acredito que será o próximo banner Depois desse da arma O próximo seria a arma da Haribel E o QR V2 E depois acredito que venha o Stark Para a gente Aí o Stark O R vai ser O criador né O deus criador Sei lá Do salão criador Vamos ver aqui a habilidade especial Mesmo esquema O resto E aqui galera Tem uma grande diferença Ataques básicos E Master Skill Ou seja Combos Recupera Um adicional De 86 de rage Vamos lá Lembra que no especial Você recupera 130 Quando você dá especial Beleza Aqui não Qualquer ataque básico Seja o Master Skill Ou seja o Basic Attacks Tanto um quanto o outro Você vai recuperar 86 82 o meu aqui né No level Podendo chegar a 86 aí No próximo level Dá para chegar Está vendo aqui Então vou contar como 86 Está próximo Não está muito próximo Quando você lança especial Mas está próximo daqui galera É ataque básico E Master Skill Ou seja Se você perder rage Se você tomar um silêncio Algo assim Que impeça Que você dê O especial Mesmo assim Você vai ter Recuperação de rage Por que isso aqui é importante galera Vamos lá Os únicos personagens Que realmente recuperam Muita rage Quando batem São esses personagens aqui São os pássaros Está vendo aqui Por que Basic Attacks Regenera 192 de rage Então pássaros Porque ele vai apanhar No round Provavelmente Você vai apanhar Com o time tartaruga Mas quando você bater Você também vai Recuperar rage Então Muito top Galera Muito top Esse salão aqui Eu sinceramente Preferi esse novo salão Porém Eu não vou poder utilizar Como você sabe muito bem Eu uso o time feminino Nessa conta E aqui eu tenho que ter O Stark Para mim não vale a pena Mas esse aqui É muito bom Comparando com os dois aqui Acredito que Para quem for utilizar Muitos personagens Com um especial inicial Essa aqui é muito boa Mas no time feminino Não tem muito isso Beleza Se eu pudesse Eu pularia para esse aqui Pularia para esse aqui Mas não tem como Porém Eu acho Este aqui melhor Do que o outro Que é especial O outro Você conta muito De ter que dar o especial Para ativar essa habilidade Aqui não Ataque básico Praticamente Todo personagem dá Não sei quando tem A paralisia Até a confusão Você dá o ataque básico Teoricamente Você também ataca Quando dá a confusão Você só está confuso Mas você ataca Somente paralisia E vertigem Eu acho que você não consegue Congelamento Essas coisas assim De imobilização completa Do personagem Beleza Então eu ficaria com o novo também Aqui o novo salão Vamos para o tigre galera O tigre também aqui Mesma coisa Só que aqui A chance de crítico E a força do crítico Beleza E partindo para aqui Para o deus tigre No caso aqui O deus tigre Seria o gringel Galera O gringel Ressurrection É o deus deste salão Vamos lá Quando um Tipo assim Um personagem Morre Quando um character dies Quando um personagem morre Não fala se é amigo ou inimigo Ganha um aumento de dano Tá vendo De 1.8 E a redução de dano Em 1.6 Máximo de 8 Beleza Então você vai ganhar Dano quando alguém morre E quando Tipo assim É Com dano quando alguém morre E redução de dano também Então conforme for morrendo Você vai ficando Cada vez mais forte É um excelente É Como dizer assim É É um excelente Salão Cara Só que Comparado a este salão aqui Que eu já fiz até uma atualização Galera Não é dano contínuo Que ele aumenta Beleza É taxa Aí de dano Beleza Não é dano contínuo Só pra poder ver Eu fiz um vídeo sobre isso Se você não viu Depois você dá uma olhada aí Eu acabei de lançar também Esse vídeo Corrigindo isso aí A Waze me deu uma trollada Mas enfim Depois você olha o vídeo lá Aqui é dano Básico do personagem Damage Rate Onde eu mostrei pra vocês lá Nos atributos É isso que ele aumenta Então No final do round Ao final do round O dano básico De todos os personagens Aumentam 3.5 Galera Por que que esse aqui É melhor do que o outro Vamos lá Aqui ó Pra você ativar E chegar a um dano De 3.6 Você precisaria aí Ter dois personagens mortos Você precisaria ter dois personagens mortos Pra você poder ativar Esse dano aqui E a redução de dano Também é a mesma coisa Claro que aqui você tem a parte Tanto ataque Quanto defesa Já aqui não Cara Aqui Tá vendo aqui ó Você tem No caso aqui Um aumento De A Dano Taxa de dano Basta terminar o round Acabou o round No próximo round Você tá com mais 3.5 No terceiro round Você já tá com 7% Isso de Dano Taxa básica Dano Ou seja Ataque normal tem mais dano Combo tem mais dano Especial tem mais dano Tudo tem mais dano Você tá aumentando Um atributo básico do personagem Beleza? Vamos lá Então eu também ficaria com o novo salão Que é o salão Criador Tigre Já aqui galera Vamos olhar aqui O salão Tartaruga Aqui Já ficou um pouquinho diferente Aqui você tem redução de dano E a força do bloqueio também aumenta Mas vamos aqui ó Deus O salão Deus aqui galera Você depende aqui Do Ih não falei aqui né Aqui é a Haribel galera Esqueci até de falar Aqui É a Haribel UR Que é a deusa aqui O mesmo esquema Só fazer o forçom E colocar ela Beleza? Agora sim Vamos pro tartaruga No tartaruga aqui galera Você precisa do Kyoha V2 Como vocês sabem muito bem E aqui você tem uma parada Muito interessante Regenera 9% do HP perdido Após ser atacado Então você regenera aqui Quase que 10% de volta Então tudo que você perdeu aí Quando foi atacado Você vai recuperar Em HP É muito bom Cara Muito bom mesmo Já aqui galera Como vocês podem ver Aqui você tem O Bargan UR Também já foi lançado Então dá pra conseguir Formar esse salão já Só que aqui É um pouquinho diferente Aqui você tem Resistência a crítico E maior taxa de bloqueio Maior chance de bloquear Beleza? Qual é a grande diferença Esca entre um e o outro? Aqui Este salão É completamente focado Beleza? No quesito bloqueio Por que eu falo isso? Porque quando você diminui A chance de tomar um crítico Automaticamente você aumenta A chance de bloquear É inversamente proporcional Quanto maior a sua taxa crítica Menor a chance de bloquear Quanto maior Entendeu como é que funciona? Se você diminui a taxa crítica A chance de seu bloqueio aumenta Fora que ele já aumenta A sua taxa de bloqueio Então este aqui É pra você colocar aí Quando você vai utilizar um time Que tem personagens Que ajudam no bloqueio Quando tem personagens Que bloqueiam Yoruichi Kensei Personagens assim Tem outros personagens né? Mas quando você está focado Em bloquear o ataque Beleza? Diferente aqui Deste Que este aqui É uma parada mais De sobrevivência Que você vai pegar E vai recuperar HP Toda vez que você apanha Você vai recuperando HP Qual é o melhor? Na minha opinião Eu ficaria ainda com o Deus Esse Deus aqui Ele recupera HP toda hora É muito chato Cara Você ficar recuperando HP toda hora E claro que você continua E claro que você continua Com a chance de bloquear Não como este aqui né? Porque este aqui Está com uma chance Absurda de bloqueio Também é muito bom Mas é por mais Para um time específico Para um time aí Que tem uma boa taxa de bloqueio Não adianta aumentar Uma coisa que você já não tenha muito Você vai aumentar pouco E não vai adiantar nada Já aqui É garantido Você estar recuperando Toda vez que apanha Qualquer ataque Dependente se é rage Se é Master Skill Se qualquer coisa Que for atacado Você vai recuperar rage Então esse aqui é muito Bom cara Muito bom mesmo Beleza galera? Então esse aqui São os 4 salões Falei tudo para vocês aí Dei algumas dicas também Beleza aí Dos salões para vocês aí Muito top cara Espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida Sobre os salões da alma aí Deixa eu passar para português de novo Se ficou alguma dúvida Sobre os salões da alma Que você queira tirar Deixa aí no comentário Beleza? Se quiser mandar lá Para o meu Instagram Da minha pergunta Pode mandar A gente troca uma ideia A gente tenta chegar Num senso aí Do que que é melhor O que que não é bom O que que é ruim Beleza? Eu tento dar o máximo De dicas para vocês E é isso aí galera Se você não esqueceu Deixar o like aí cara Deixa o like Seu like ajuda muito aqui O canal E se você não é inscrito Se inscreva no canal rapaz Ativa todas as notificações O YouTube está notificando Bonitinho agora Então quando sai meu vídeo O YouTube notifica Beleza? E é isso aí galera Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!